Galera, Thomas aqui hoje pra mais um vídeo de Desafio de Heróis. E hoje eu tô aqui com o Blaze e o Capitão América. Tudo bom, mano? Tudo bom, beleza? Beleza? Deadpool, Magic Blaze, e aí Deadpool, beleza, mano? E aí, beleza? Ó, criei um mapa aqui. Eu vou explicar pra vocês rapidinho. A gente vai fazer todo esse percurso aqui. A gente vai chegar no topo daquela mega rampa ali, ó. Tá vendo? Certo. A gente vai subir ela. E tá vendo ali na água? Caraca, lá pra trás? Tem uma pontuação ali, tá vendo? 3, 4, 5, ou 2, 3, 4, 5. É óbvio que quem fizer a maior pontuação... Perde. Ai, que burro. Não. Não perde. Não perde, ganha. Então é o seguinte. Subiu de moto até lá em cima, pulou de paraquedas e tenta posar de paraquedas no maior número possível. Ai, é molezinha, molezinha. Quem fizer a maior pontuação, ganha. Ah! Preparados? Preparados? Bora. Mano, é o seguinte. O 5 é pequenininho. Vocês estão ligados, né? Não, a gente desce lá. Não tem problema não. Não tem problema não. Bora lá. Pode ir na frente. Pode fazer as honras. Eu vou, eu vou. Aqui não tem. Vamos embora. Acho que elas quase passaram um para cima do outro. Caraca, não freia não, velho. Ah, também não. Deixa eu tentar aí. Freia, 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 freia. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Um toquezinho. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Lá vem todo mundo. Agora consegue, hein? Ai, meu Deus. Agora foi. Agora aqui que é o difícil, né? É. Meu Deus, cara. Aí é bravo, hein? Equilibrio. Tem que ter equilíbrio aí. Aqui é sangue frio. Tem que ter sorte, pô. Aham. Tem que ter sorte? Tem sorte. Ó, sangue frio. Ó, ó, ó. Ai, é quase. Olha o Deadpool, galera. Onde já tá? Meu Deus. Nossa. Essa curvinha aí é traiçoeira, hein? Ai, meu Deus do céu. É, dá pra ir tranquilo até aqui. A minha bota é muito grande. Não vai passar aqui. Vai passar, pô. Vai passar. Vamos lá. Olha lá. Mano, a bota é muito grande. Não vai dar certo isso aqui. Vamos dar um time aqui, galera. Esperar o pessoal. Nossa. Deadpool cheio de mar. A mãozinha pro alto, pra baixo. Aí, ó. Beleza. Olha o capitão agora. Mano, tem mais uma curva. Tem. Essa curva aqui é traiçoeira. O que tem que passar é rápido, né? Eita, eu consegui. Eu não vou conseguir, com certeza. Ah, vai cair, vai cair. Ah, caiu. Caiu. Caraca. Agora, acho que aquela ali é mais fácil, hein, galera. Aquela da frente ali. Beleza, passei. Passei, passei. Faz aquele lance de segurar o freio, o acelerador e jogar pro lado. É, que aí tu acerta ela direitinho. Ou então, tu vai rapidão, né? Vai rapidão. Eu passei rapidão, pô. Aperto o R de rapidão. Dá um acelerador demais, tá ligado? Aperto o R de rapidão. Meu Deus. Ai, tem a curva aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Opa, retinho, retinho, retinho. Tamo chegando, tamo chegando. Aê, chegamos aqui no... 5 centavos. Chegamos nos 5 centavos aqui, ó. 5 centavos? É. 5 centavos aqui. Decora bem esses 5 centavos aí pra tu tentar posar nele. Beleza, ó. Bem amarelo assim. Olha o tamanzinho dele aí, no meio da água. Tu tem que posar nisso aí. Caraca, mas é sem moto, né? Sem moto, é de paraquedas. É, é legal se a gente vai pular de paraquedas com a moto, né? Aí, não, vai. Tu quer, né? Você ia pular e segurar a moto? Com a perna, é, pô. É. Segurar 500 quilos de moto com a perna. Ó, galera. Vem o capitão, na última parte. Vai um pra frente aí, Dede, pô. Um avião passando embaixo da gente, véi. Caraca, que cara ousado. Olha só. Agora dá pra gente ir agora, direitão, galera. Abusar, cheguei. Uh, aqui, é, velho. Ai, ai. Ainda tem isso aqui, velho. Não acredito não, bicho. Ainda tem isso aí. Opa, consegui, consegui. Meu Deus. Que salvo injusto, velho. Olha, os 5 centavos bloqueados ali. Força, força. Ai, ai, ai. Pera aí que eu prefiro ir voltar. Acelera, acelera. Isso, acelera. Pera aí, senhor. Bastante. Acelera, senhor. Arruma essa moto direito. Força. Um, dois, três e vai. Aí, olha aí. Ai. Caraca, olhando de lado parece o símbolo da Audi, esses 4 ou 5 centavos ali. Como é que aconteceu aqui? É a gravidade agindo aí na sua vida. Tem que ir retinho, mano. Ela é real, ela é zi. Ela é real e ela existe. Ó, a dica, a dica é a azul. A pista é a azul. Tem que vir pra esse verde aqui alguma hora? Tem, mas é pelo azul. Ah, eu fui pelo... Ah, eu fui pelo... Ah, eu fui pelo... Corta o pé do outro caminho, né? Oh, meu Deus. Aqui, ó, capital. Aí, pula aqui. Aí, vem. Aí, pula pro azul aqui de baixo. Pula pro outro azul. Caraca, galera. Eu fui pelo caminho errado. Cheguei lá na frente, mas tá errado isso aí, galera. Pode ir pra trapacear, não. Tem que ir pelo C. É. Se fosse o checkpoint, tu ia estar lá na frente, mas ia estar lá atrás ainda. É, isso aí, ó. Olha só o cara, rapaz. Agora sim, ó. Aqui, ó. Chegamos no verde. Cadê ele? Cadê ele? Lá em cima, lá, ó. Azulzão forte, véi. Hum? Aê! Aê! Tamo aqui, tamo aqui no azul. Boa! Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Caraca, galera. Será que eu vou terminar sem cair nenhuma? Cheguei nos 5 centavos, aí! Vira a moto! Olha lá, olha lá. Esse aqui vai ficar com a corrida dos 5 centavos. Renda dos 5 centavos. Aê, galera, parece que tem uma erguia do Mario isso aqui, ó. Freia! Aspoi! Montou só o Miran agora. Meu Deus! Veio o Miran. Tô chegando, calma aí. Tô chegando a rola do meu. Freia, freia, freia! Meu Deus, essa moto é muito ruim, véi. Foi na beiradinha. Bora! Aê! Aê, ó. Aqui é facinho. Aqui é easy. Aqui é... Aqui é tranquilo. Opa, opa, opa. Agora é a subida. Opa! Corrinha, corrinha no 4 vermelho. Nossa, é subidona, véi! Agora é a subidona. Agora é a subidona. É a subidona. E lá na frente eu salto. Não se esqueça. Aê, Miran. Aê, Miran. Eita, doido! Os caras... Os caras caíram. Que droga, véi! Ixi, foi tentar passar empinando aqui. Passou e foi embora direto. Nossa! Vamos empinando. Empinando dá, galera, ó. Só que tem que ir retinho. Pulou. Vai! Olha o cara que é. Nossa! Agora que complicou. Agora deu ruim. Aqui é só pular? É, é só pular e tentar garantir um ponto aí. Caraca. Será fácil? Mano, eu vou tentar pausar no 5, mano. Será? Ah, foi uma moto. Ah, caí na água, véi! Eu vi cair na água. Eu vi cair na água. Tentou, tentou. Que droga, mas eu pego no 5. Olha lá, 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 olha lá. Homem-aranha ali, ó. Ele vai tentar no 5, olha lá. Ah, meu Deus do céu. Não vai dar, não vai dar. Que droga, galera. Ah, não vai dar. Eu esqueci o botão de abrir o paraguedra. Abri tarde demais. Ah! Nossa, aí. Não deu, véi. Eu tô caindo aqui. Tô vendo o Mirena na água ali. Ah, véi, do céu, velho. Olha lá, vem o capitão. O capitão não vai conseguir também, não? Ah, não. Tá com medo? Não dá, não dá. Caraca, consegui, véi. Pronto, pronto. Caraca, velho. Faltou um pouquinho, faltou um pouquinho pra eu chegar no 4. Faltou, faltou um tiquinho de nada, velho. Ah, mano. Eu vim desde lá e de cima. O paraquedas, ele ia conseguir também, mas ele demorou demais. Eu me ferrei, velho. Poxa, galera. Que bom foguete. O Capitão América ganhou, mano. Caraca, véi. Uh, valeu, galera. Valeu, tô muito lindo. Poxa, véi. Eu fui muito ambicioso, véi. Eu tentei o 5. Eu podia ter tentado o 4 aqui. Ia dar certo, véi. Ah, mano. A gente tinha o papá, a gente tinha o papá. Aí a gente ia pra segunda pra ver quem é o melhor, mano. Ah, sacanagem. Temos no salto. É, galera. É isso aí. Nem sempre a gente ganha. O Capitão América ganhou, mano. Méritos pra ele. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal dos moleques aí. Vai estar aí na descrição. O canal do Blazer. O canal do Magic Plays. Beleza? Eu sou o IR Games. E até a próxima. E até a próxima.